Música Tô fora do Ceará e eu tô em São Paulo Olha o quanto que eu tô fora do meu estado Você vem falar que eu estou aposentado Mesmo você é nativo eu não me sinto ultrapassado Será que você aproveitou o tempo que você tinha Por isso que é risca faca Você tem que saber e cumprir o tempo é diferente Pois você é o M-Chaco do mapa Ele é o Patrick, lá do risca faca Por isso eu te bato, agora eu sigo na linha Na verdade você é o contrário Você é o Patrick Estrela Pois você tem síndrome de estrelinha Ele tá falando que não tá ultrapassado E é por isso, mano, que eu nunca passo veneno Na verdade eu tô ligando com o adversário Caralho, mano, que eu sou meu próprio veneno Vem cá, bicho Eu boto você pra ver bicho Na parede eu faço ficho Você é de barulho, o calor de Bob Esponja Pensei que é jardim das flores, mas esse é o molde de lixo E agora deu pra entender Ele tá aposentado, olha só que coisa linda Eu juro que a sala é que você tava aposentado Mas pra se aposentar, você tem que começar ainda Tem que começar ainda Mano, você sabe É por isso, mano, sabe que eu vou se fuder Eu não aproveitei meu tempo Porque eu trabalho e estudo Mas no futuro eu aproveito o tempo que eu vou ter E é isso aí Mais uma, aqui na improvisada É que você deságua, você é fraco, você acaba Mas como você é cabaço, mais uma, não precisa Anota, M-Charles, meu burro Meu nome que é Charles E o moleque veio lá do Juazeiro É sério, mas aprenda uma coisa E se falta ter futuro Você tem que ter presente primeiro Isso que eu te falo, saia vivo Por isso que eu digo que Charles já tá um degraude Porque você tá falando, eu sou meio aposentado Eu vim lá do Ju Ah, pô, um underground Ele tá falando do molde de lixo O rimu no capricho Você é um sirigueijo Porque tem ganância, mas não tem constância Sua falta de prepotência é tudo que eu vejo Por isso que agora vai morrer Você é um sirigueijo Você tem a ganância da série Porque tá vendendo um hambúrguer de siri Ou seja, pra fazer nota Você vende o da própria espécie Só que eu sou mais sagaz Ele fala isso, mas só vai pra trás Eu sou sirigueijo, mano Porque eu faço dinheiro E minha fórmula que eu tenho É a mágica da paz Você quer a fórmula do hambúrguer de siri Só que eu faço isso aqui Por isso deixa eu te falar Trabalha, estuda, então deixa eu explicar Trabalha pra me vencer Estuda quando vê eu rimar Fechou Tá de tudo, é certo, família, satisfação aí Deixa eu não saber o público aqui Na caixa de som Desculpa aos MCs aí Pelo bagulho da contagem de tempo, certo, mano? O bagulho, tipo, às vezes os MCs pegam pra fazer intercalada, tá ligado? E nós deixa como se fosse o tempo normal Desculpa aí, me confundir nisso, certo? Na próxima rádio nós vai dar certo Vamos lá Pela votação é por ordem de rima Bora ler quem gostou das rimas De KPV e J.A. e sem flow Vou pedir de novo, certo? Porque eu me confundi aqui Barulho para KPV e sem flow Diferentemente barulho para quem gostou das rimas de Yogi e M. Charles Só que até Yogi e M. Charles vão as elas, mas a gente tá perdido Porque é tudo que vai E vocês querem o quê? J.A.P. Então levanta a sua mão Nunca pedir nada pra ninguém Vamos, família A geral, família Só quem se sente vivo no meio do hip-hop vai vir nesse grito Se você não se sente, pode ficar calado Vamos Aí J.A.P. J.A.P. E não importa o que você faz Sempre vão querer julgar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E mesmo após o julgamento Você tem que ser você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O paulo, vai matar ou vai matar ou vaiisms Ou vai matar ou vai matar ou vai matar ou vai matar guitarra São milagre ou Black Simão sei o que você faz O Abissal Kpz tem um craque pra você Um craque pra você Mas tu sabe que a baluma estrutura Ele pode ser sem flow, pode ser sem rima Mas não sem postura Mano, entendeu? Rimo na pista Sabe que eu boto fogo nem racista Você falou que cê é o escafata Então eu risco seu nome da lista Isso é o meu nome da lista Porque você sabe que eu sou MC É o seguinte, bota fogo no racista Então fogo também não em mim Isso que eu digo, né? Não, parceiro Tudo eu digo, bota um prazer É o tempo, é o sem rima Pera, mano, não tô sem nada Tô sem nada, mas tem um conferido Eu quero um apetite, nego, eu quero tudo Na boa da pampulha Pro lago da discórdia Mas hoje o ciclo vai virar o sem misericórdia É o sem misericórdia Já deu pra entender Ela é o cara de Deus Não espero de você Ele falou que quer tudo Eu boto pra fuder Então você é prova viva Que querer não é poder Querendo é poder Aqui nesse instrumental Falando em yoga logo Foi vice no nacional Aqui no compromisso Demonstra o compromisso Querendo é poder Você é prova viva Tinto Olha Charlie chega e surpreende Bisonha Sei que ele não compreende Celeste Tá vendo como aprende Não fale de assuntos Nas quais vocês não entendem Realmente querer e não poder É um assunto que eu não conheço Porque aprendi que tudo tem valor Mas nem todo valor tem o seu preço Eu não sei a sua diferença Não sei o que é valor e preço Valor eu sei que você não tem E preço é algo que eu sei que eu mereço Fechou Tô tão sago de fazer cagada Pra para os MC Dessa vez eu acertei Sem maldade Obrigado Vamos lá Por ordem de rima Sem perder o toque da missão Barulho Quem gostou das rimas de yoga e MC Diferentemente barulho Para quem gostou das rimas de Saint Flow e Kpv Yoga e MC Para a próxima fase Mas muito barulho Para Kpv e Saint Flow